Olá pessoal, Lucas da LL Assistência Técnica, a gente está aqui com o refrigerador TB84X. Esse refrigerador é um refrigerador moderno, houve uma descarga elétrica na residência e o equipamento veio a parar de funcionar. Está vendo aqui a etiqueta do equipamento, uma TB84X, fabricação dia 1 de 8 de 2018. Ele não está nem refrigerando e também, pessoal, não está congelando, tá? O equipamento veio a parar de repente, de funcionar. E nós já desmontamos o equipamento, chegamos aqui na parte de trás dele, e nós já constatamos o defeito, tá? É raro de acontecer, mas esse equipamento veio a parar de funcionar por causa disso, tá? Eu vou ensinar para vocês aí como é que identifica quando o equipamento desse para de gelar, tá? Vou mostrar para vocês aí o que você tem que fazer de início para você identificar a sua geladeira, né? Para você saber aí como prosseguir para descobrir o defeito, tá? E para você que está chegando agora e não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir os nossos vídeos, compartilhar. É muito importante isso, tá? Para que mais pessoas venham a conhecer o nosso canal. E pessoal, vamos lá. Primeiro, a gente precisa de um multímetro. Coloca na escala de tensão, tá? E aí a gente vai prosseguir aqui com os testes. Bom, o nosso multímetro já está aqui, ó, escala de tensão alternada, tá vendo? As duas pontas de prova na entrada de alimentação do compressor, fio preto e azul ou vice-versa, tá? Esse primeiro passo é para você saber se está chegando tensão para o compressor. Que se não chegar a tensão, aí a gente vai para o outro lado, tá? Mas vamos primeiramente saber se a gente está chegando tensão. Vamos ligar aqui na tomada. Ligamos o aparelho na tomada. Vamos aguardar. E a tensão, ela tem que aparecer aqui, ó. Olha lá, 127 volts, tá? Ventilador do condensador funcionando. Então a gente sabe que tem tensão para o ventilador. Tem tensão para o compressor também. Então, vamos prosseguir com os testes agora. Bom, o primeiro teste a gente fazer é no relé, PTC e o protetor térmico, tá? Colocando em escala de continuidade, escala de hip, a gente vai medir aqui, ó, o nosso protetor térmico, tá? Coloca uma ponta de prova aqui, tá vendo? E a outra ponta de prova aqui, ó. Ele tem que pipar, tá? Dando continuidade. Estão vendo aí? Ó, olha lá. Uma ponta de prova aqui e a outra aqui, ó. Deu continuidade. Significa que o nosso protetor térmico está bom, tá? Agora a gente vai medir o nosso PTC. Como que a gente mede o PTC? Tem essas duas entradas aqui, ó. Cinco e seis. Você vai colocar uma ponta de prova aqui, certo? E a outra ponta de prova aqui, ó. Ele tem que dar continuidade. Tem que dar uma informação. Olha lá. Tá vendo? Não deu nenhuma continuidade. Então, significa que ele está com defeito, tá? Outra coisa a se observar também é você chacoalhar ele, tá? Então, ele está ruim. Nós estamos com o novo aqui. Vamos colocar. Ó, vou medir eles para você ver, ó. Olha só. Olha lá. Você colocou, ó. Ele já dá 0,24 ohms. Tá vendo aí? Então, significa que ele está bom. Então, a gente vai colocar ele lá. Vamos ver se o compressor vai funcionar. Tá aí, pessoal. O equipamento já está funcionando. Ó, o compressor funcionando. Com vocês. Deixa eu ver aí. O que gosta? Já está condensando. Como você vai saber se o compressor está funcionando pelo barulho dele. Se você não conseguir identificar, você desconecta aqui, ó. Aí você vai ouvir o compressor funcionando. E aí, esse cano, que é o tubo de alta pressão, ele permanece com temperaturas elevadas. Temperaturas quentes. Tá? Então, esse equipamento já está refrigerando. Era só isso aí. O defeito dele. Beleza? Fica a dica aí pra vocês aí. Um forte abraço aí do Lucas da Leira Assistência.